Nesta exposição eu tenho fotografias que vão de Veneza a Istambul e do Cabo da Roca até Vladivostok, como eu costumo dizer. Fotografei cidades, fotografei paredes em todo o lado e pus as paredes a falar por mim, sobretudo quando eu estava na Entidade Reguladora para a Comunicação e não podia falar, não podia escrever, não podia ser jornalista. É uma exposição que nos fala das cidades, daquilo que em termos populares é inscrito nos paredes, é que chamamos grafites, mas que revela muitas vezes a simbologia e o sentir da população que habita as cidades. E vir a Chaves é uma consequência natural, por um lado pela minha ligação à cidade e depois porque Chaves é uma cidade grande, liberal e com uma semiótica muito própria. Foi repórter, redactor, director, administrador, qual é o melhor Carlos Magno? O Carlos Magno é jornalista, é repórter. Aliás, José Alberto Carvalho, que foi meu aluno, porque eu também sou professor, fui professor. Há uma geração de jornalistas que me passou pelas mãos. São hoje os diretores dos órgãos de comunicação social, quase todos. E o José Alberto Carvalho, que apresentou esta exposição em Viseu, diz que isto é jornalismo puro, é reportagem. E eu também acho. Acho que isto é uma nova forma de fazer reportagem, mostrar foto ou reportagem, sendo que as fotografias muitas vezes têm palavra. E as palavras não são apenas legendas, são sobretudo ideias condensadas que ali estão. Carlos Magno, mestre do jornalismo, apresenta a Caso Os Objetivos no Centro Cultural de Chaves até ao dia 27 de junho. Eu ando pela cidade a fotografar coisas e não vou à procura de nada. Vou à procura de tropeçar em alguma coisa que me suscite entusiasmo e que me surpreende. Tchau. 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 Tchau.